É isso mesmo, pessoal. É isso aí que vocês acabaram de ver no título do vídeo. Parei. Infelizmente, tive que parar. Quando vou voltar? Não sei, pessoal. Essa aqui é uma nota de esclarecimento aí pra quem é inscrito aqui do canal, tá? Então, eu tive que fazer esse vídeo aqui pra poder expor a vocês, né? Que são inscritos no canal, que sempre acompanham aqui o meu trabalho, que gostam do que eu sempre estou produzindo. E eu tive que gravar esse vídeo aqui pra poder falar pra vocês que eu parei, tá? Não parei com o canal, tá? Muita gente ainda tá achando, ah, Cleit, você parou com o canal? Não. Graças a Deus o canal continua. Mas eu tive que parar de fazer aqui as ações entre amigos, né? Que são as rifas. Por enquanto, não vou fazer mais rifa, tá ok? Porque, pessoal, infelizmente, o que tá acontecendo é o seguinte. Quando a gente faz aí uma determinada rifa, né? Uma ação entre amigos e determinado produto, o dinheiro que a gente tá arrecadando não é pra uso particular não, pessoal. O dinheiro aqui é utilizado pra poder trazer novos conteúdos, pra poder trazer novos drones pra vocês, tá ok? Porque canal pequeno igual o meu e vários outros aí não detende muitos recursos, tá? Então, são alguns recursos, né, como esse, né, de ação entre amigos, que faz com que a gente consiga trazer sempre os novos conteúdos, os novos drones. Exemplo claro aqui é o DJI Mini 3 Pro. O drone já foi lançado há mais ou menos aí uns seis meses. E por que que eu até hoje não consegui trazer pro canal? Falta de recurso, tá? Infelizmente. Então, eu estava fazendo aí um ação entre amigos do Robsonzinho Mini Pro, com o Alteu Evunano e um L900. Infelizmente, essa ação não foi pra frente. Então, eu tive que fazer o cancelamento dela. Entrei em contato com todo mundo que realizou aí a compra das cotas e já devolvi o dinheiro, tá ok? Aí, o problema é o seguinte. Quando a gente faz uma ação entre amigos, eu sempre falo, pessoal, ó, você vai participar da ação entre amigos, mas não tem data definida pra realizar o sorteio. Por quê? Não depende de mim, tá? Pra poder realizar as vendas. Eu faço a divulgação, mas vai depender das pessoas comprarem os números pra gente poder fechar aquela ação mais rapidamente, tá? Então, todo vídeo que eu faço de ação entre amigos, eu já deixo bem descrito lá, pro pessoal entender que não tem data definida pra realizar o sorteio. E o que estava acontecendo é totalmente o contrário. Tinha pessoas que mal acabaram de comprar aí as cotas, e comprou uma, duas, independentemente da quantidade de cotas que a pessoa comprou. O sorteio ainda não foi realizado e a pessoa entrava em contato comigo me cobrando o sorteio ou me cobrando a devolução do dinheiro. Pessoal, não tem data definida pra poder realizar o sorteio. Vai depender de vocês e não de mim, tá? Quanto mais pessoas participarem, quanto mais vocês estiverem envolvidos aí na ação entre amigos do canal, mais rapidamente nós vamos conseguir fechar aí a nossa lista pra poder estar realizando o sorteio, tá ok? Então, meus amigos, eu peço a vocês encarecidamente, se vocês puderem contribuir, né? Participar um pouco mais aqui da ação entre amigos que eu faço no canal, tá, pô? Ajudaria bastante. Tanto é que, além de fazer a ação entre amigos, eu ainda coloco desconto pra quem comprar mais cota, pra poder incentivar vocês a participarem, tá ok? Então, todo o dinheiro arrecadado é usado, única e exclusivamente pra poder gerar conteúdo. Todo mundo sabe que drone não é barato, drone custa caro e custa dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro? Da ação entre amigos. E também, não poderia deixar de falar pra vocês aqui, ó, da feirinha aqui do canal que eu realizo. Diversos drones onde eu fui taxado, eu não repasso o valor pra vocês, tá? Pode ter drone aí que foi taxado em 200, 300 reais. O drone custa 800, mas a taxa de 200 vai pra mil. Mas eu vendo drone pra vocês a 800. O valor que eu paguei no drone. Eu não repasso o valor da taxa. E muita gente fala, pô, Cleito, você deveria vender mais barato. Pessoal, mais barato do que o valor que eu paguei, infelizmente, não tem como, porque eu fico no prejuízo. Muita gente fala, Cleito, pô, mas o seu drone é usado. Pessoal, o drone foi usado pra teste, sim. Eu não minto, eu falo a verdade. Usei apenas pra poder fazer teste no canal. Mas se você for conferir no Mercado Livre, ou se você for olhar na OLX, tem gente vendendo o mesmo drone usado, ou até o mais surrado, tá? Pelo dobro do preço que é vendido no AliExpress. Se você acha um drone no AliExpress por 500 reais, vai lá agora. Vai lá na OLX, no Mercado Livre, e dá uma conferida. O mesmo drone de 500 reais tá custando até mil reais. E eu vendo por 500 reais, pelo mesmo valor que eu paguei no AliExpress. Todo esse dinheiro, pessoal, que eu junto aí das vendas da feirinha e da venda aí da ação entre amigos, é revertida em drones, né? Pra poder continuar trazendo aí conteúdos pra todos vocês, tá ok? Então fica aqui o meu esclarecimento, né? O meu pedido de apoio pra quem gosta do canal, pra quem gosta dos conteúdos que eu apresento aqui, e quer que o canal continue trazendo mais novidades, igual tem aí o DJI Avata, tem aí o Mephc3cine, e vários outros modelos, né? De vários outros drones, igual tem aí o Rupi Sanzino Mini, o Rupi Sanzino Mini SE, e vários outros modelos que estão lançando aí. Infelizmente, eu não estou conseguindo acompanhar, tá? Pra poder estar trazendo pra vocês. Então, quem puder dar o apoio, dar aquela fortalecida aqui no canal, tá ok? Eu peço aí o apoio de vocês. Mas no momento atual, não vou fazer mais ação entre amigos. Vou parar. Quando eu vou voltar? Não sei, pessoal. Não sei quando eu vou voltar, mas pode deixar aqui. Quando eu resolver voltar, tá? Eu vou dar a visão pra vocês. Eu devo voltar quando o canal tiver aí por mais de 50 mil inscritos, aproximadamente, ou menos um pouco. Não sei. Vai depender muito aí do desenvolvimento do canal pra poder ver quando vai ser o melhor momento de estar retornando, tá? Com essa ação entre amigos, tá ok? Mas quem quiser ir participar, comprar através dos links que eu deixo aqui na descrição, são todas as lojas confiáveis, seguros, onde eu realizo minhas compras e você também poderá comprar o seu. Você comprando através do link, além de você vai estar apoiando o canal, faz com que o canal ganhe relevância nessas lojas, igual AliExpress, Banggood, tá? E faz com que eles ajudem a apoiar mais o canal pra gente conseguir continuar trazendo novidades, cupons de desconto, esse tipo de coisa aí que todos vocês gostam, tá? Então se você tá comigo até o finalzinho do vídeo, pessoal, eu peço aí, dá aquela fortalecida, se inscreva no canal, tá ok? Só clicar no botãozinho aqui e você sempre ficará por dentro de todo o conteúdo, sempre trazendo muita novidade, muitos vídeo testes, unbox, tem voo exploratório e tudo mais, pessoal, é muita coisa mesmo, tem muita dica importante, faço live também pra poder interagir mais com vocês ali e conseguir trocar mais informações, mais ideias, adquirir conhecimento. Eu não sou sabedor de tudo, tá ok? Estamos aqui pra aprender em constante aprendizado, a gente vai aprimorando o que a gente já sabe, né? E o que a gente ainda não sabe, a gente vai aprendendo com vocês, beleza? Então é isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham entendido esse vídeo aqui e se gostou, não se esqueça, já deixa aqui esse super like aqui que fortalece bastante o canal, beleza? Então é isso aí, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!